Dia do cabeleireiro, 19 de janeiro. Parabéns pelo seu dia, cabeleireiro. Tem horas que a gente quer mudar e nada melhor que um novo corte de cabelo. Então obrigado cabeleireiros por permitir toda essa mudança no visual. Vocês cabeleireiros estão de parabéns. Ser cabeleireiro não é só passar o dia inteiro cortando os cabelos das pessoas. Vai desde fazer uma escova ou coloração até visagismo. Para ser um bom cabeleireiro são várias habilidades para cumprir sua profissão. Feliz dia do cabeleireiro, 19 de janeiro. Feliz dia do cabeleireiro.